Alimentação escolar todos os dias para milhares de alunos. O Viva Barberi de hoje vai te mostrar a merenda da Secretaria de Suprimentos. A Coordenadoria de Abastecimento, que é da Secretaria de Suprimentos, é responsável por preparar todos os dias mais de 104 mil refeições. A Lucina vai explicar para a gente como é esse processo monstro, a equipe de vocês. Nós possuímos mais de 90 mil alunos no ensino de Barberi. Essas refeições são preparadas diariamente com produtos de qualidade. E nós temos 121 cozinhas e 800 merendeiras aproximadamente. E faz um trabalho maravilhoso, com muito amor, com muito carinho. Nem todos os alunos podem comer o mesmo tipo de comida, pois alguns têm algum tipo de restrição alimentar. Caterine, nutricionista, vai contar para a gente quais são essas restrições e como é que vocês procedem. Isso mesmo. Nos últimos anos, nós percebemos um aumento significativo no número de alunos com alergias e intolerâncias alimentares. Então, o que seria? Alergia à proteína do leite de vaca, ovo, corante, intolerância à lactose. Então, esses alunos acabam ficando com uma alimentação mais restrita. E nós, da equipe de nutrição, da Coordenadoria Técnica de Abastecimento, elaboramos os cardápios e as orientações para que esses alunos recebam alimentação específica. Atualmente, nós atendemos 260 alunos com algum tipo de restrição. E todo aluno, para que receba essa alimentação específica, é necessário que ele envie o laudo médico atualizado. E essa orientação é feita de forma individualizada. Então, cada aluno tem a sua orientação específica para a sua necessidade. Aos 15 anos, o Roger pratica esporte. E para ele é muito importante que haja uma alimentação equilibrada. Roger, o que você acha da comida aqui da escola? É gostosa, é equilibrada? Então, a comida aqui da escola é muito boa. Muito boa mesmo. Eu sempre estou comendo, sempre mesmo. Não tem, ah, tem isso, não como. Não, como de tudo. Muitos gostam da carne. A carne que as tias fazem com batata é muito boa. Mas eu prefiro o frango. O frango com batata. É muito bom. As tias sempre capricham na comida. A Sofia tem 6 anos e se considera uma comelona. Sofia, do que você mais gosta de comer aqui na merenda? Gosto de comer ouro, gosto de comer arroz, gosto de comer carne, gosto de comer tudo. A comida da escola é gostosa? Como é que é? É gostosa, até de comida de casa. No programa de hoje a gente mostrou para vocês como funciona a alimentação escolar. A gente fica por aqui. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.